Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Samyla e faço parte do agrupamento B2. Hoje eu trouxe um jogo muito divertido, se chama o jogo das argolas. Muito fácil, muito simples de fazer. Nós vamos precisar de ajuda de um adulto para confeccionar, tá bom? Nós vamos precisar de papelão, um pedaço bem grande, de fita adesiva, eu vou usar essa aqui, e um lápis, caneta, canetinha, lápis de cor, o que você tiver aí para desenhar e colorir, tá bom? Vamos lá? Bom, eu acabei me esquecendo de mencionar que vamos precisar do estilete ou da tesoura, ou dos dois, caso vocês tiverem, pode usar também. Eu usei os dois, usei esse para marcar e esse para cortar. Eu fiz aqui o desenhinho do meu elefantinho, que vai ser a base do nosso jogo. Caso vocês não queiram um elefante, pode fazer uma flor, uma bola, um carrinho, tá bom? Pode ser o desenho da preferência e da escolha de vocês. O importante é deixar um cortezinho aqui no meio, depois eu vou explicar porquê, tá? Eu fiz também dois ganchinhos, precisa ser dois. Isso aqui também vai ser a tromba do nosso elefantinho, que vai vir aqui, ó, num cortezinho. Nós vamos colocar aqui dentro, tá bom? E fiz a argola. Eu não usei molde, não usei nada para fazer argola, eu só desenhei mesmo. Mas se você tiver um pote redondo, alguma coisa de referência para fazer um círculo, pode usar para ficar mais certinho, tá bom? Eu fiz no olho mesmo. Eu vou fazer mais algumas argolas, vou recortar meu elefante, vou pintar e volto para mostrar como ficou, tá bom? E ficou assim o meu elefantinho. Eu decidi que ele seria marrom, tá? Eu pintei de tinta guache, mas se vocês quiserem, pode pintar de canetinha, de lápis. Se for pintar de tinta e não tiver o cinza, é só misturar um pouquinho de preto com branco, que fica o elefantinho cinza, tá bom? Eu decidi fazer o meu marrom. Eu juntei os dois, os dois ganchinhos. Passei uma fita aqui, para unir os dois, mas tem que deixar essa pontinha assim, ó, tá vendo? Por isso que é importante ser dois. Tem que deixar essa pontinha assim. E colorir as minhas argolinhas, fiz algumas maiores. Pode fazer do tamanho da preferência de vocês. Nós vamos agora colocar o ganchinho aqui na nossa base. Então, ó, nós vamos pegar os dois e colocar aqui no buraquinho. Tá vendo? Aí, na parte de trás, vamos abrir e passar a fita para colar aqui, para fixar. Pode usar também cola, tá bom? Se não tiver fita, pode usar a cola aí. Então, vou pôr um pedaço de fita aqui. Outro do outro lado. Vou passar mais uma para ficar bem fixado. É importante ter o buraquinho e colocar o ganchinho. E ficou assim, ó. Estão vendo? Eu vou fixar ele na parede, para mostrar para vocês. E chegou a hora de brincar. Vamos lá? Eu usei a fita para fixar na parede. E é importante que esteja na altura da criança, não muito alto, tá bom? E eu vou jogar as argolinhas. Será que eu consigo? Vamos lá. Um, dois, três e... E errei. De novo. Um, dois, três e... Ah, consegui. Outra. Um, dois, três. Lá vai. E errei de novo. Um, dois, três. Uhul! Consegui. Ganhei só dois pontos. E aí? Conseguiram fazer? Entenderam? Muito fácil, né? Muito simples de fazer, de montar. Eu espero que vocês façam, que se divirtam aí com as suas crianças, que brinquem bastante com elas com esse jogo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!